De acordo com as disposições do Decreto 8.833-2016, julgue o item a seguir. Os pedidos de auxílio serão feitos por escrito, ou por qualquer outro meio susceptível de dar origem a um registro escrito em condições que permitam ao Estado o requerido determinar a sua autenticidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 7º. Transmissão dos pedidos de auxílio 1. Os pedidos de auxílio serão feitos por escrito, ou por qualquer outro meio susceptível de dar origem a um registro escrito em condições que permitam ao Estado o requerido determinar a sua autenticidade.